Dom Bosco vê o demônio Dom Bosco viu o demônio e suas artimanhas para perder as almas dos homens Um anjo do Senhor foi enviado para ajudá-lo nesta horrível experiência em que ele nos conta De repente, sem saber como, aparece diante de mim uma estrada Rompi então o silêncio e perguntei a meu guia Onde vamos agora? E ele me respondeu Por aqui E nós encaminhamos por aquela estrada Ela é bonita, larga, espaçosa e bem pavimentada Como diz o livro do Eclesiástico O caminho dos pecadores é muito mais bem pavimentado Mas no final dele está o inferno, as trevas e os castigos O caminho baixava sempre Continuávamos nosso trajeto por entre flores e rosas Quando, pelo caminho, vi os meninos do oratório Juntamente com muitíssimos outros companheiros que eu jamais vira antes Caminhando atrás de mim E encontrei-me no meio deles Enquanto os observava, de repente veio que hora um, hora outro caíam E em seguida eram arrastados por uma força invisível Rumo a uma horrível encosta que se entrevia à distância A qual depois vi que ia dar numa fornalha Perguntei a meu companheiro O que é que faz cair esses jovens? E o anjo respondeu Aproxima-te um pouco mais Aproximei-me e vi que os meninos passavam entre muitos laços Alguns postos à altura do chão Outros à altura da cabeça Esses últimos não se viam Dessa forma, muitos jovens, enquanto caminhavam Sem se dar conta do perigo Eram colhidos pelos laços No momento de ser colhidos, davam um salto Depois caíam no solo com as pernas para o ar E se levantando, se punham em desabalada corrida para o abismo Um era agarrado pela cabeça, outro pelo pescoço Outro pelas mãos, por um braço, por uma perna, pela cintura E imediatamente eram arrastados Os laços estendidos pela terra, que mal se podiam ver Eram parecidos com estopa Lembravam os fios de aranha e não pareciam muito nocivos Sem embargo, vi também os jovens colhidos por tais laços Todos eles caíam por terra Eu estava espantado E o anjo me disse Sabes o que é isso? E eu respondi Um pouco de estopa, não mais do que isso E ele acrescentou Menos ainda do que isso É quase nada É apenas o respeito humano Vendo, entretanto, que muitos continuavam a se enredar nesses laços Perguntei Mas como é que tantos ficam atados por meio desses fios? Quem é que os arrasta desse modo? E o anjo disse Aproxima-te mais Olha e verás Olhei um pouco e disse Não estou vendo nada E ele respondeu Olha um pouco melhor Seguei então um dos laços Puxei-o para mim E notei que sua ponta não aparecia Puxei um pouco mais Mas não conseguia ver onde terminava aquele fio Pelo contrário Notei que também a mim ele me arrastava Segui então o fio Cheguei à boca de uma espantosa caverna Parei porque não queria entrar naquela voragem Puxei para mim o fio E percebi que ele cedia um pouquinho Mas era necessário fazer muita força Depois de muito puxar Pouco a pouco Foi saindo da caverna um feio e grande monstro Que causava repugnância E segurava fortemente um cabo Ao qual estavam atados todos os laços Era ele que mal caía alguém na rede E imediatamente o puxava para si Eu pensei É inútil competir em força com esse monstro medonho Porque não sou capaz de vencê-lo O melhor é combatê-lo com o sinal da Santa Cruz E com ejaculatórias Voltei, pois, para junto do anjo E ele me disse Já sabes o que é agora? Sim, já sei É o demônio que estende esses laços Para fazer meus jovens caírem no inferno Observei então com atenção os muitos laços E vi que cada um deles levava escrito seu próprio título Laço da soberba Da desobediência Da inveja Da impureza Do roubo Da gula Da preguiça Da ira Etc Feito isso Me coloquei um pouco atrás Para observar quais daqueles laços Colhiam o maior número de jovens Eram os da impureza Da desobediência E do orgulho A este último estavam atados os outros dois Além desses Vi muitos outros laços Que faziam grande estrago Mas não tanto como os primeiros Sem parar de observar Vi que muitos jovens Corriam mais precipitadamente Do que outros E perguntei Por que essa velocidade? Me foi respondido Porque são arrastados Pelos laços do respeito humano Olhando ainda mais atentamente Vi que por entre os laços Havia muitas facas espalhadas Ali colocadas por mão providencial E serviam para cortá-los E rompê-los A faca maior Era contra o laço do orgulho E representava a meditação Da palavra Outra faca Também grande Mas um pouco menor Significava A leitura espiritual Bem feita Havia também duas espadas Uma delas indicava A devoção Ao Santíssimo Sacramento Especialmente Com a comunhão Frequente A outra A devoção A Nossa Senhora Havia também Um martelo A confissão Havia outras facas Símbolo Das várias devoções São José São Luís E São de Gonzaga Etc Etc Com essas armas Não poucos rompiam Os laços Quando eram presos Ou se defendiam Para não serem atados Vi com efeito Os jovens Que passavam Entre os laços Sem nunca serem colhidos Ou passavam Antes que o laço Caísse Ou sabiam esquivar-se E o laço Escorregava Sobre seus ombros Sobre as costas De um lado Ou de outro Sem contudo Poder aprisioná-los Então meus irmãos E minhas irmãs Amanhã nós continuaremos A segunda parte Dessa visão De Dom Bosco Do inferno Aqui ele já viu O demônio O grande monstro Que representa o demônio Os pecados Os laços Que prendem as pessoas E são capazes De arrastar Essas pessoas E o respeito humano Quantas vezes A gente não aceita Fazer uma coisa errada Até por respeito A outra pessoa Até para que a gente Não desagrade A outra pessoa A gente não quer Contrariar Não quer arrumar Confusão E acaba então Aceitando o pecado Fazendo Indo na conversa Indo pela cabeça Indo na corda E caindo no mesmo laço Que a outra pessoa Também já caiu Muito cuidado Com essas coisas Porque realmente Quanta gente Por aí Não cai em pecados E mais pecados Simplesmente Porque é chato Se eu não fizer A turma Vai ficar De nariz virado Comigo Ótimo De forma De forma nenhuma A gente Fazer um pecado Consentir Com o pecado Simplesmente Porque pega mal Aí não vão falar Comigo mais Bom Olha bolas Então não falem Você está fazendo o certo Se a pessoa Só fala com você Se você fizer o errado Bom Muito bem Não fale então Na verdade é isso Certo É desse jeito A gente tem que ser Muito firme na fé Porque se o preço Da amizade Se o preço Do contato Com essa pessoa É a gente ir para o inferno Junto com ela Estou achando muito caro Você não Você não está achando caro Bem caro mesmo Custar a eternidade No inferno Porque você não quis Ficar um tempo Com a pessoa afastada De você E que se afastem mesmo As más Línguas E as más Companhias de nós Sejam elas Quem for Estejam mesmo Que seja No nosso lar Mas se não respeitam O nosso Deus Em primeiro lugar Devemos amar a Deus Sobre todas as coisas Em primeiro lugar É Deus Em primeiro lugar O Senhor O Senhor é nosso Deus O resto vem depois Agora A norma Na verdade A máxima é essa Eu e minha casa Seguiremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Se as da minha casa Não querem servir ao Senhor O que eu posso fazer Então paciência Feliz inferno Mas eu vou continuar Servindo ao Senhor Do mesmo jeito Claro que se você É o chefe da família Aprenda a colocar moral Aí justamente nisso E todos Nós não podemos Os filhos também Nem ao menos Podem seguir as ideias Furadas dos seus pais Porque vão pecar Junto com os pais E depois vão responder Por isso Nós temos uma parte Da confissão aqui Espiritual Que é justamente isso Onde se fala Exatamente isso Se você obedeceu Seus pais Em coisas contrárias À lei de Deus Porque a obediência Aos pais sim Mas primeiro a Deus Depois os pais Agora se os pais Estão mandando você Fazer uma coisa Contra Deus Então peraí Que é primeiro Deus Continua sendo Primeiro o Senhor E é preferível Realmente Sabe As pessoas virarem As costas Para nós aqui no mundo Do que a gente Chegar no inferno Com o demônio De braços abertos Para catar a gente E levar Para as torturas Infernais Eternas Que ele tem Reservada Para cada um de nós Se ele puder Colocar as garras Em nós Tenha certeza Ele não vai ter Uma dúvida Ele não vai ficar Um segundo Na dúvida Uma e se Não Ele está trabalhando Duro para isso Trabalham Os demônios Trabalham duro Para levar Todo mundo Para o inferno Então Não tem uma única dúvida Um milissegundo De dúvida De levar você Se ele tiver uma chance Então não demos chance Que a gente Não dê chance Para o diabo Fazer isso Na nossa vida Acabar Com a vida eterna Porque aí sim É a morte eterna A alma ficar Para o resto Da eternidade Para sempre Para sempre Lá no inferno É o que disse Um santo Justamente isso Judas Está no inferno No caso ali Acho que era 1800 anos Já quando o santo Escreveu isso E o inferno Para ele Está só começando Martinho Lutero Está no inferno Há 500 anos E para ele Está só começando Então Veja bem a situação Só está Começando O Hário Aquele bispo lá Que excomungado Aquele satânico Aquela pessoa terrível Da heresia ariana Que quase destruiu A igreja Bem no começo Bem na hora Que realmente A igreja Tinha sido aceita Pelo imperador O Senhor Converteu o imperador Aí veio então Claro Um bispo aí Que resolveu Sair com heresia E colocar O imperador Tanto quanto Ele pôde Os imperadores Subsequentes Contra os católicos De verdade O heresia Nem na igreja Não entrava E perseguia Matava mesmo Etc Também o inferno Faz pouco tempo Que começou para ele Já tem 1600 anos Essa conversa Então meus irmãos E minhas irmãs Não vale a pena A vida é muito passageira São curtos períodos De tempo São poucos momentos Perto da eternidade A nossa vida aqui É só um sopro É só um suspiro Perto de toda a eternidade Não vale a pena Perder a eternidade Por causa de um suspiro Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Vai sempre ser louvado Não deixe de ser católico Reze em casa Monte aí na sua casa O altar da igreja doméstica E venha rezar conosco Nós somos católicos Apostólicos romanos Unidos ao Papa Bento XVI E rezamos em casa Nas igrejas domésticas Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours A paróquia espiritual Das igrejas domésticas Reze conosco Todos os dias Dezoito horas Nós temos a hora Do Terço Do Santo Terço E todo domingo Nós temos Às nove horas da manhã A nossa celebração litúrgica Com comunhão espiritual Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours Rezar conosco Nesses tempos Que são os últimos São os tempos Do Apocalipse Paróquia espiritual Para nós O Brasil O Brasil Legenda Adriana Zanotto